Fala galera, eu sou Natália Movila, repórter e editora de vôlei no Sport News Mundo e como prometido cá estou eu para falar sobre as semifinais da Superliga Masculina. Vamos nessa porque ó, videozinho para falar sobre os dois primeiros jogos das semis. O primeiro entre Fiat Minas e vôlei 1 Itapetininga e o outro clássico paulista entre vôlei Renata Campinas e Taubaté. Vambora, tenho certeza que você não vai ficar de fora. Como todos já estão cientes, as fases finais estão sendo realizadas no Centro de Desenvolvimento de Vôleibol, o famoso CDV em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, para a segurança de todos, está sendo realizado em formato de bolha, não só para os atletas, mas para todos os funcionários envolvidos no evento. Além da fase final da Superliga Masculina lá, as primeiras convocadas da seleção brasileira feminina já estão lá também. A primeira rodada rolou nessa quarta-feira, o primeiro jogo aconteceu às quatro e meia da tarde entre Minas e Itapetininga e, cara, 3x0 com autoridade do Minas, mas não foi fácil. Tudo isso aconteceu por um simples motivo que eu digo que é o mais importante do vôlei. Para acontecer o jogo tem que ter recepção, tem que ter um passe na mão e o Minas está muito bem servido, né? Que linha de recepção. Eu não tenho palavras para descrever o Líbero Mike, o Honorato Ponteiro Passador muito... Nossa, foi muito bem. E aí botando na mão do Mago... É brincadeira, o cara faz a festa, o William... O William não brinca em serviço não. Ele... E ontem teve uma jogada de... Ontem não, perdão. Na quarta-feira teve uma jogada de bola de segunda que ele fez, meu Deus do céu. O William ainda está no auge, sim, briga por uma vaga na seleção. O Renan estava lá, técnico da seleção masculina. E o Mike, essa disputa vai ser boa com o Tales. Então, para o segundo jogo, se o Minas vencer, já se classifica para a decisão. Caso contrário, terá o terceiro jogo, né? Previsto para a segunda-feira. E a segunda rodada, o confronto de volta, acontecerá no sábado, às sete horas da noite. E para se manter vivo, o Itapetininga precisa quebrar a linha de recepção. Se não, meu amigo, tchau, tchau. Porque, cara, em nenhum momento a linha foi quebrada. O William trabalhou tranquilamente com os belíssimos passes de Mike e o Norato, então foi tranquilo. Então, Itapetininga precisa forçar esse saque para tentar aí o terceiro jogo. O segundo confronto entre Campinas e Taubaté foi um pouquinho mais equilibrado, mas foi um jogo, uma partida de mais altos e baixos, né? Foi um 3x1 para a equipe taubateana. Eles abriram 2x0. Na hora de fechar, falharam. O Campinas com o Vissoto Vacari, que tinha desfalcado o Campinas por conta de uma lesão no tornozelo, já voltou. O Belo, o Líbero, que havia testado positivo para a Covid-19, também está de volta. Elenco completíssimo, mas ficou complicado para eles. Isso porque no primeiro set foi muito disputado, terminou com a diferença mínima, 25x23 para o Taubaté. E, assim, foi realmente definida no detalhe. Só que para o segundo set, não sei, sentiu um pouco do abalo psicológico, talvez. O Vissoto também sentiu, teve um problema no pescoço de torscolo. E aí o Taubaté atropelou. Atropelou no segundo set, e aí no terceiro o Campinas conseguiu diminuir, mas, cara, quando aquele time ali encaixa, não é brincadeira não. O Bruninho foi muito bem, mas depois, no terceiro, se eu não me engano, foi no terceiro set, o Rafa, capitão, experiente demais, entrou, foi muito bem. Maurício Borges, na minha opinião, foi o melhor do jogo, ao lado do Douglas, que acabou sendo substituído no finalzinho. Mas quem ficou com o viva vôlei, na verdade, foi o Maurício Souza, mas, na minha opinião, eu ficaria ali entre Borges e Douglas Souza. Talvez eu daria para o Borges pela consistência, né? Ele ficou o jogo inteiro, enfim. E aí o jogo, o segundo jogo, também será no sábado. Só que aí às 9h30, depois do confronto entre Fiat e Itapetininga. E aí, será que teremos algum terceiro jogo ou decisão? A gente já vai conhecer os dois finalistas da Superliga Masculina 2020 e 2021 neste sábado. Comenta aí embaixo, ó. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal do Esporte News Mundo, e, claro, nós seguir no Twitter, arroba portal ENM. A notícia está aqui e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa fase final da Superliga. Valeu e, ó, depois do segundo jogo, eu estou aqui de volta.